O que é que eu iria falar? Estou de cá mesmo. Comecei a fazer rádio aos 16 anos, na RUC, a Rádio Universidade de Colimbra. Entretanto, decidi mesmo enverdar por aí, ter a licenciatura em jornalismo, que concluí no verão passado. E então, eu estava a pensar o que é que aos 21 anos eu teria para dizer que pudesse ser remotamente interessada a uma sala cheia de pessoas, como é o caso. E, no seguimento deste tema, o que nos liga, decidi falar sobre uma das minhas mais recentes experiências, que não está diretamente ligada a jornalismo, nem à rádio, nem à comunicação, na verdade. E, por isso, a mental chama-se Young Voices of Europe, que é um blog onde eu participo, que começou num encontro de jovens em Bruxelas, de vários países da Europa. E, precisamente porque, embora sejamos jovens, independentemente da nossa idade, temos opiniões, temos ideias e temos direito a uma voz e até um dever, creio eu, de expressar esses nossos pensamentos, opiniões. E, portanto, o Young Voices of Europe nasceu assim, um grupo de jovens, cerca de 15 pessoas, da Alemanha e do sul da Europa, Portugal, Espanha, Itália e Grécia. Isto foi um encontro organizado por uma fundação alemã de educação política, que queria mesmo sentar à mesma mesa jovens da Alemanha e, por outro lado, jovens do sul da Europa, porque, às vezes, personificam a Alemanha como um inimigo, ou como outro lado, pelo menos. E a ideia era sentar todos à mesma mesa e tentar perceber, ok, embora sejamos de países diferentes, estamos em situações diferentes, em termos políticos, sociais, económicos, mas, no fundo, há uma coisa que nos liga a todos, que é a identidade europeia. Eu não sou afiliada no meu partido político, nunca fui, não está na minha agenda de ser. Portanto, isto é mais um exercício de cidadania do que de política, creio eu. Nós vínhamos de países diferentes, tínhamos também ideias diferentes. Este onde nasceu o Young Voices of Europe foi o segundo encontro em que eu participei. No primeiro, também nasceu um projeto, foi também em Bruxelas, com um concurso de mini-ensaios promovido por um neurodeputado, o Rui Tavares. Eu acabei por ser selecionada nesse concurso de ensaios, eu e mais 14 pessoas, sendo que o Rui Tavares decidiu juntar os 116 participantes num grupo de Facebook, onde nós íamos discutindo o que achávamos que estava mal, o que podia estar melhor em termos europeus. E daí saiu um manifesto que nós levámos, então, a Bruxelas, só os 15, mas que foi, na verdade, religioso pelo 120. E este manifesto deve ter alguma prosseguição. Houve uma jornalista do público que nos acompanhou na viagem e que fez uma peça sobre isso, sobre o facto de serem jovens a refletir sobre o futuro da Europa. O manifesto tinha três categorias fundamentais, que era a democracia, a educação e a economia. Eu confesso que sempre me inclinei mais para a educação, desemprego jovem e os aspectos sociais da crise. Como eu lhe referi, eu não tenho historial em economia nem em política, bases académicas, teóricas, e, portanto, eu participava mais como cidadão observadora e porque em Portugal a crise social é muito marcada. E foi isso também que me levou a participar nestes encontros. Por um lado, dar a conhecer a nossa situação a outros. E, por outro lado, também conhecer, porque ler o jornal não reflete minimamente a totalidade do que se passa num país. E, portanto, por eu perceber o que se passava na Grécia, nada melhor do que conhecer gregos da minha idade que me contavam as experiências e como é que foi quando eles acabaram o curso, se retiraram o curso. E, portanto, foi uma experiência muito enriquecedora nesse aspecto. Conheci pessoas que já fizeram dois mestrados e continuam no estágio precário e no estágio precário. Isto não só em países do sul, mesmo na Alemanha, mas, no fundo, tentámos criar soluções. E este blog, a Young vs. Europe, é constituído por textos agora até como se aproximam às eleições europeias. Em maio há alguns artigos sobre como é que têm decorrido as eleições ou a campanha em cada um dos países. Sinto que uma das grandes lições que extraímos em todos os encontros foi que a Europa como um só, portanto, estando todos ligados, o que nos liga, tentando aqui fazer a ponte para o tema, tem que haver uma solidariedade que não é pena por parte do Norte para o Sul. Ou seja, o Norte tem que ser solidário com os países do Sul da Europa, não por uma questão de pena, porque, coitadinhos, temos que os ajudar, mas porque somos uma Europa só e, portanto, temos que lutar de arrumar todos para o mesmo lado. E este discurso é, se calhar, um bocadinho pró-europeu, não que eu concorde com a Europa absolutamente nos moldes, com a União Europeia nos moldes em que ela existe agora, mas era também essa a ideia destes encontros, era tentar, então, encontrar uma alternativa, além de nos queixarmos de que não está bem, tentarmos perceber o que é que se pode fazer melhor. E, pronto, isto a partir dos jovens. Uma das experiências que me marcou mais, isto em termos já mais emocionais, talvez, foi num desses encontros em Berlim, que eu estava com uma rapariga espanhola e outra rapariga grega, à noite, a conhecer a cidade, e, dada altura, chegámos à Potsdamerplatz, que é uma praça que, na Segunda Guerra Mundial, foi completamente destruída. Durante a Guerra Fria, foi, deixo, estava abandonada, ninguém fez nada, no sentido da recuperação, o Muro de Berlim, aliás, dividia a praça, entretanto, após a guerra do Muro de Berlim, conseguiram reconstruir a Potsdamerplatz, e, hoje em dia, é uma das zonas mais iluminadas e vistosas, com prédios altíssimos e cheios de luzes, de várias cores, e uma coisa mesmo muito avançada, é que eu falei um brotado investimento. Então, a grega virava-se para nós e dizia, mas porquê que não confiam em nós, porquê que não nos dão, também, a nós, à Grécia, a oportunidade de nos reerguermos, como a Alemanha teve, porquê que a Grécia não tem essa oportunidade agora? E, de facto, embora viéssemos de contextos diferentes, todos tínhamos metas muito semelhantes, a maior parte de nós estávamos à procura de um trabalho, a maior parte de nós não tínhamos trabalho, a maior parte de nós tínhamos curso, alguns até já tinham dois mestradores, acho que já referi-te à ocasião, porque, de facto, foi uma coisa que eu fiquei a pensar, que, realmente, hoje em dia, não há garantias mesmo. Mas, sim, essa troca de vivências e de, no fundo, nascemos em sítios diferentes, contextos, não só geográficos, nem políticos, nem económicos, mas culturais, nascemos em contextos culturais muito diferentes, mas há paralelismos que podem muito bem ser traçados entre os vários países. Eu não trouxe, assim, nenhum suporte, mas o blog, se pesquisarem, é young-voices.boiledlog.org, eu, se calhar, posso dar, se alguém quiser. Mas vale a pena acompanhar, quanto mais não seja pela diferença de perspectivas de jovens que não têm nenhum tipo de pertenciosismo, a não ser, realmente, mostrar às outras pessoas o que se passa nas suas casas, nos seus países. Também falamos muito sobre a mobilidade, o facto da mobilidade ser, hoje em dia, mais obrigatoriedade do que opção, e que é bom termos a opção da mobilidade, mas não quando isso é obrigatório, que isso também acontecia com muitas dessas pessoas, muitas das pessoas nunca me perguntei com quem ainda mantém contacto, se tiveram que sair do país. É bom termos fronteiras abertas e termos a possibilidade de o fazer, é mau quando isso é uma obrigação, foi outra das conclusões a que chegámos, assim como a falta dos chamados entry-level jobs, que é um problema comum aos vários países, hoje em dia há os estágios que são mal ou nada remunerados, e depois há os altos cargos, não há trabalho ajustado à nossa geração, isso é um problema, um desaparecimento desses entry-level jobs, que se constatam em todos os países, e, portanto, acaba por estar tudo muito interligado. E é, basicamente, isso que eu queria dizer e convidar-vos a visitar o blog, a acompanhar-vos e a participar também e a estar atento, porque, mesmo que não concordemos com o que se passa, há sempre alguma coisa que possamos fazer para melhorar. já que estamos neste projeto que é uma Europa unida, devemos tentar fazer desse projeto o melhor possível, para que valha a pena. É isso. Obrigado. 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 Obrigado.